Um homem de 25 anos e um adolescente de 17 mataram pelo menos 8 pessoas em um ataque a tiros na escola estadual Professor Raul Brasil, que fica em Suzano, na região metropolitana aqui de São Paulo. Tudo isso aconteceu logo na manhã de hoje, por volta das 9 horas. As vítimas são 5 alunos, 2 funcionárias da escola e o dono de uma locadora de carros que fica próxima ali do local. Os atiradores são ex-alunos da instituição e também se mataram. Tem outras 10 pessoas que ficaram feridas e estão hospitalizadas. Ao longo de todo o dia, as equipes da EBC estão no local, fazem a cobertura completa desse massacre e você acompanha nos nossos veículos de comunicação. O governo federal se solidarizou hoje com as famílias das vítimas de ação tão desumana ocorrida numa escola pública em São Paulo. Luiz se colocou à disposição para ajudar na apuração do crime. Em sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro prestou condolências às famílias e disse que o atentado é uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Ele encerrou pedindo que Deus conforte o coração de todos. Hoje o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei em que proíbe o casamento de menores de 16 anos. Todo esse lixo que está aqui atrás de mim ainda é um reflexo da chuva que caiu em São Paulo de domingo para segunda-feira. Foi uma chuva muito forte que atacou muito alguns bairros. Aqui a gente está no bairro do Ipiranga, que foi um dos mais afetados. A gente conversou com pessoas que perderam tudo, tanto nas suas casas quanto nos seus comércios. Por isso hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou o estado de emergência nesses bairros. As pessoas que tiveram as casas alagadas vão poder retirar parte do FGTS e também pedir isenção do IPTU.